Olá, eu sou o Mestre Nacional Nicolau Leitão, diretor da Escola Leitão de Xadrez, e vou te falar hoje sobre a Captura Ampassam. Já chega deixando teu like, se você não é inscrito, te inscreve no canal, depois compartilha e faz essa fé pra gente. A Captura Ampassam, ela deixa muita gente de cabelo em pé, sem entender o que está acontecendo. Muita gente não conhece. Uma vez, numa edição de Jogos Escolares Brasileiros, na época que eu joguei, era Jogos da Juventude, em João Pessoa, 95. O meu companheiro de equipe, o André Fari, era dupla, né? A gente ficou empatado com o São Paulo e perdeu no critério de desempate, então nós somos vice-campeões. São Paulo era Fábio Rático e Fausto Capuano. Então, teve um match contra o Mato Grosso do Sul, que no segundo tabuleiro, que era o André, ele ganhou graças a uma Captura Ampassam, porque o garoto não conhecia, chamou o árbitro e falou assim, epa, que movimento é esse que ele fez? Então, vamos lá. O Ampassam, Ampassam vem do francês, né? Ampassam, de passagem, na passagem, tá? Então, a Captura Ampassam, ela só acontece entre dois peões, tá? A Captura Ampassam só acontece entre dois peões, e sempre assim. Quando um peão vai se movimentar pela primeira vez, ele salta duas casas. Porque aqui tá claro o seguinte, se eu avanço esse peão da coluna B, uma casa, tá claro que o peão preto pode me capturar, certo? Agora, o que não é tão claro assim, é que se eu movimentar duas casas, trouxer ele pra B4, o preto também consegue me capturar. Aí pode parecer estranho pra muita gente, né? Então, vamos lá. Ampassam. Deixa eu tirar aqui essas... Ampassam. É como se, pra esse peão chegar até B4, ele fizesse B3 e B4, tá? E daí, Ampassam, na passagem, no meio da passagem, ele pudesse ser capturado. Ou seja, a Captura Ampassam, ela só vai acontecer quando eu saltar duas casas com o meu peão, e eu ficar aqui lado a lado com o peão do meu adversário. Ou seja, ele tá na quinta fila. Você tá vendo aqui quatro, mas se a gente contar do ponto de vista das pretas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ficaram lado a lado. Então, no meio da passagem, ele vai lá e captura, tá? Então, Ampassam, no meio da passagem, é uma captura de um peão contra outro peão, somente assim. Quando um peão salta duas casas no primeiro movimento, e ele fica lado a lado com o peão... com o outro peão, o adversário, né? Então, ele pode capturar no meio da passagem, tá? Agora tem um detalhe. A Captura Ampassam, eu só posso fazer se for imediatamente. Você sabe que a captura no jogo de xadrez não é obrigatória, mas a Captura Ampassam tem que ser no mesmo lance. Se eu fizer outro lance, eu deixei passar, tá? Então, é isso. É só se lembrar. Ampassam na passagem de passagem. Beleza? É isso aí. Até a próxima lição. E aí E aí